O senhor superintendente de investigação do primeiro departamento de polícia civil, Anderson Convidamos a todos para ouvir Os moradores da região poderão, por exemplo, fazer registros de ocorrências Atuarão na área integrada de segurança em áreas de risco GEPAR, da centésima, vigésima, sétima companhia de polícia militar Pela polícia civil, serão policiais da terceira delegacia sul R$ 281 mil, que inclui a reforma do imóvel como... O senhor do estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho Data de entrega, 24 de janeiro de 2014 Valor inicialmente previsto, R$ 900 Hoje é um dia muito marcante e notadamente... Excelentíssima senhora defensora pública e geral do estado Doutor Andréia Brita Garçom Também as minhas homenagens De um ano, eu, coronel Santana, doutor Silto e outras autoridades